Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo de Sensei aqui do canal que eu falo que vocês é o Marquinhos e você está no canal Como Jogar. Hoje quero falar sobre o rework do nosso querido Camus, um personagem da composição de gelo que vai fazer um estrago absurdo tanto nas filas ranqueadas como talvez no modo história também. Enfim, vai ser um personagem excepcional. Então se você tem um Camus, entenda tudo sobre ele agora. Galera, antes de começarmos a fazer essa explicação, música para inscrições, por que não? Tem que ter música para inscrição porque senão, olha aí, olha aí, não dá certo, né? Porque 60% da galera que assiste meus vídeos não se inscreve no canal. Então música para inscrições, por favor, produção. Ah, agora é a hora da seriedade. É hora que agora eu vejo você, meu amigo, minha amiga, que sempre assiste os meus vídeos e não se inscreva. Por que você não se inscreveu até agora? Está na hora de se inscrever. Dois vídeos todos os dias. Todos os dias tem pelo menos um vídeo e outro vídeo. E pode ser uma live. Aí também pode ser um vídeo. E aí, filho, eu vou deixar aí você refletindo sobre isso. É uma live ou é um vídeo? É um vídeo ou é uma live? Cara, são perguntas que nós fazemos no nosso dia a dia aí que muitas das vezes ficam sem respostas. Então eu vou deixar você refletindo aí. Reflita sobre isso, garotinho. Reflita sobre o porquê você ainda não se inscreveu no canalzinho para dar aquela moral aí para o canalzinho. Então, ó, agora eu vou dar um tempinho aí para você se redimir. Então desce um pouquinho o vídeo, tem um botãozinho de se inscrever, se inscreve. E é claro, é de graça, é de graça aí. Todo dia você vai receber novidades aí de joguinhos excepcionais, supimpa, como diria a minha avó. Ó, coisa importante aí, né? Então se inscreve aí, conta com a sua presença. Não era a presença que eu queria falar. Eu queria falar, na verdade, eu conto com a sua colaboração. Mas colaboração ia ficar estranha também. Então você já entendeu o recado, né? Se inscreve aí no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os seus amiguinhos que estão cabaçando na ranqueada, fazem parte da sua guilda. Aí você pensa, pô, meus amigos estão cabaçando, meus amigos são da minha guilda. Se meu amigo cabaça na guianinha de guilda, eu vou perder. Logo, preciso ajudar o meu amiguinho que é cabaço. Então compartilhe esse vídeo com ele que ele vai parar de cabaçar. Coisa linda, né? Agora vamos voltar ao vídeo aqui, que eu já enrolei muito, já fiz o meu merchandising. E eu tenho certeza que você se inscreveu. E pra você que se inscreveu, eu muito obrigado. Bom, agora sem muita enrolação. Galera, o que vai acontecer com o nosso querido Camus? O Camus vai receber um bônus, vai receber um buff aí. O Camus, atualmente, ele precisa de stacks de gelo pra conseguir dar algum tipo de dano. Se ele estiver sem stack de gelo, cara, pode ser na última rodada. O bicho não vai dar dano. Ele é cansadíssimo pra dar dano, caso ele não tenha os stacks de gelo. Bom, então, por ele não ter os stacks de gelo, o que acontece? Ele precisa de um outro boné, um outro personagem, pra ajudar ele a colocar os stacks de gelo. E quem que é esse boné? Yoga. Você tirou o Yoga da composição do cara, o Camus fica capenga, não é isso? É basicamente isso que acontece. E como a galera consegue ver qual composição você tem usado, pelo menos isso nas pelas ranqueadas, e o que eles fazem? Tira o Yoga do seu time, acabou sua composição de gelo, você tem que ir para outra composição. Com esse rework do Camus, com esse buff de ataque cósmico do Camus, ele não precisará mais dos stacks de gelo. Aí, vamos lá. Não é que ele não vai precisar mais dos stacks de gelo, é que ele vai dar dano mesmo sem os stacks de gelo. Essa é a grande diferença. Esse é o grande rework dele, como vocês podem ver aí nos vídeos, o dano absurdo que ele dá. Aí, bom, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Ah, Marquinhos, isso significa que eu não precisarei mais colocar stacks de gelo? Não, muito pelo contrário. Se você tiver a oportunidade de colocar os stacks de gelo, coloque, porque aí vai potencializar o dano do Camus. Mas se você estiver sem os stacks de gelo, fique tranquilo, porque você também dará um dano altíssimo. Bom, com isso, com esse buff do Camus, novas composições chegarão. Uma das composições que, inclusive, eu estava pensando é Camus mais Cannon. Por que Camus mais Cannon? Como vocês podem ver aí no vídeo, o Camus vai dar um dano, assim, assustador. Ele é basicamente um novo Saga, não é? Então, imagina, o Cannon precisa do que pra estacar aquela habilidade dele? Precisa de dano cósmico, certo? Pra estacar em todos os personagens. Então, você imagina um time com o Cannon, ó, pensa comigo, Cannon, Yoga e Camus. Cara, colocou lá no triângulo das bermudas do Cannon, tá com stack de gelo, execução Aurora, vai todo mundo pro Beleleu. Vocês pararam pra perceber que isso pode dar muito certo? Então, se você tem no seu Camus aí, tá um pouco desanimado com ele, fala, pô, o Camus não dá dano, não tá funcionando como DPS primário. Calma, que tudo isso vai mudar. A jogabilidade do quando vir esse rework vai mudar completamente. E pra quem tem se perguntado, Marquinhos, por que que terá esse rework? Galera, com a vinda de novos personagens aí para o jogo, novos cavaleiros, como por exemplo, Hades, Poseidon, Chaka de Zóiabeto, Pandora, Radamantes, são personagens muito buffados. E por serem muito buffados, os cavaleiros de ouro não são tão efetivos assim. Eles não dão tanto dano quanto esses outros bonecos. E por isso que veio esse rework, virar esse rework na verdade, pra equilibrar o jogo. E isso é muito bom por parte da Tencent Games, porque a partir do momento que você equilibra o jogo, o jogo não cai, né? O jogo continua aí tendo muito público e crescendo cada vez mais. Inclusive, eu vi aí, até o Gameplay RJ foi patrocinado pela Tencent pra fazer um vídeo de divulgação, então eu acredito que o Sansei vai se estender por um bom tempo aí como um ótimo jogo, tá bom? Galera, agora eu quero perguntar pra vocês, uma pergunta sinceríssima. Você tá utilizando o Camus como DPS primário? Porque até então eu não vejo muita gente utilizando o Camus como DPS primário. Se vocês estiverem utilizando, qual Cosmo você está utilizando? Deixa aí nos comentários. E se você não está utilizando o Camus como DPS primário, para o que você tá usando o Camus? É pra controle do grupo? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Que Cosmo você tá usando nele? Desacelerador? Jacinto? O que você tá utilizando nele? Deixa aí nos comentários. Então o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, é claro, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E hoje, 8 horas da noite, temos a nossa livezinha. É o meu compromisso aqui com vocês. Todo dia, live, às 8 horas aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Fui!